o salve salve meus fibona como é que você está vocês estão de boa na lagoa com parte eu tô de boa na lagoa e vamos aqui dar uma treinada aqui para nós aperfeiçoar a nossas nossas habilidades vamos cá aqui vamos ver como é que nós está aqui nunca mais já deu uma treinada zé natal meio enferrujado vamos ver se nós desenferruja hoje jogar casualzinho aqui para dar uma esquentada no sangue está tudo duro vamos ver se nós desentreva desentreva o dedo os polegares oi caiu a gente aqui zé nossa vai me matar é olha zé vamos ver vamos ver na base do soco oi papai estou recebendo parceiro eu estou não atirando e até sem colete não não está com colete olha o cabocinho lá nossa um tiro só tem outro se preocupe não zé que não está ruim no tiro não porque o céu é pequeno zé nossa senhora essa bate na trave em zé nossa senhora vamos dar uma relada aqui tem dois kits aqui zé para nossa alegria vamos relar um kit aqui nossa senhora zé acontece né acontece acontece vamos ver aqui cento e 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 olha lá os kits tudo zé cacilda zé vamos ver se nós achamos olha eu nem queria zé vamos reforçar aqui os paranauê vamos ver a casinha lendária aqui salvou nós uma ampzinha aqui e mateu o condenado a um zé nossa senhora que coisa um p40 cadê essa bagaça aqui cadê ela aqui zé pronto agora está mais ou menos um equipado zé vamos ver aqui compadre vamos ver aqui compadre vamos ver aqui compadre acho que eles já passaram ou você que está escutando gente aqui zé eu estou ficando doido vamos pegar essa lendária vamos pegar essa lendária não pega essa aqui arco e flecha eu não quero coronha tem que ficar ligado aqui zé mas é vida louca zé vai entrando tudo aqui compadre a zona fechou aqui zé vamos ver se tem alguma coisa aqui para nós cata os kits zé que nós vai estar preso estou escutando alguém aqui zé parece vou botar um gelinho aqui vai ter que aprender a usar esse gelinho zé vamos pular aqui zé ué filho não perca o hp não pai me ajude o que tem aqui para nós 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 é um chocolate eu não quero chocolate não vou pular aqui acho que o bondo aqui não tem mais nada o cara está aqui esse cogumelo aqui para encher esses cinco que nós morreu aqui vamos olhar aquela casalha ali zé vou olhar para a direita não para a direita olha para a direita não vou olhar para a esquerda olha para a esquerda não vi ninguém a outra esquerda não uma doze tem o seguinte aqui olha 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 hoje a internet está colaborando com um vamos subir para a favela ali vamos subir para o camarote O que tem aqui pra nós Tô escutando Tô enxergando Tô vendo coisas Peguei esse Uber aqui, Zé Vamos pra ali Vou botar aqui de trade Vê se acha uma arma de gente que ele quiser Menos mal Já ajuda Vamos ali Tenho medo de passar nesses galão aqui, compadre Cadê aqui, Zé Essa mochilinha aqui na guareta, compadre, eu acho Primeira 2x Hummm Olha aqui Deixa eu ver como é que eu tô aqui, Zé Nos Paranauê Você vem pra cá Não, você vem pra cá Você vem pra cá Deixa eu ver aqui O que é que eu posso jogar fora aqui? Nada, né? Não tá sem capacete Mochilinha aqui Tamo bonito, compadre Tamo bonito Tamo bonito Tamo bonito Só que já vai com célula pequena aqui, compadre É É costumens Vou até pegar a costumens Ela passa que a gente ali Tô enxergando coisas Hummm Aqui é perigoso, Zé Passando aqui no aberto aqui é perigoso, né? Deu que tá morrendo, Zé Deu que tá morrendo, Zé Ela matou só 3, Zé Tem um capacete ali, Zé Cadê aquele capacete ali, compadre? Tem um kit Cadê, Zé Neu que tá se matando aí Neu que tá se matando Neu que tá matando Neu que tá morrendo Não, tá aqui Esperando aqui o Um incentivo pra sair correndo Deu que tá morrendo Vou meter o pé aqui, Zé Torcer pra não ver um carro aqui Desgovernado Passar por cima de nós De kit eu tô bem De cogumelo vai ficar agora Tá aqui correndo aberto, né, Zé? Será que não tem um gelozinho ali, Zé? Vai tá com dois gelo, né? Vamos aprender o Zé, esse gelo aí, compadre O que é esse aqui, Zé? Um doce Um doce fica logo brilhante E agora, Zé? O que é isso, Zé? Um doce, Zé? Vai te eu, passou minha filha Vamos bora subir Hummm Passou Passou o homem do... Passou o Uber, Zé Vamos atrás do Uber Tem nove vivo Vou colocar a tela aqui, Zé? Caramba, Zé, o cara do Uber Meteu o pé aqui, Zé Ih, rapaz A zona fechou pra onde? Nossa senhora Nossa senhora Fechou longe, hein, doido Qual foi dessa zona aqui, compadre? Vou fazer andar esse aqui tudo, doido Deixa eu pegar a visão aqui, Zé? Deixa eu pegar a visão aqui, Zé Como? Comprei uma eguinha Comprei uma eguinha Nossa bonza Brincadeira sem graça É essa, Zé? Quer me matar do coração Já vai o gás voando nós, Zé? Vamos ver Vamos ver se tem algum... Desesperado igual a nós aqui Correndo do gás Vamos ver Eu não te vi Vai Perículos agora, Zé Esse gás já é doído, Zé Esse gás já é doído, Zé Vamos correr igual a rata aqui, Zé Pelas beiras Pior que ele não está na posição ruim, bicho Agora o Flake petecou tudo, compadre Esse gás já é doído Ai, papai Pode que Tá bom, Zé Cadê? Tem mais ninguém aqui, Zé? Tem mais ninguém aqui E agora aqui, pô Tô escutando? Vozes do além Cadê? Rapaz, cadê os povo? Tem ninguém não, Zé Hum, aquela torre aí, Zé Sempre fica um, Zé Chamar o povo, Zé Dá uns tiros pra cima aí, BBC Pô, parece que tava ganhando ranqueada, vocês escondendo, Zé Comprei uma eguinha com farinha e pulvareto Nome Eguinha, bicho Vou pegar uma safezinha aqui, ó Cuidado aí, Zé Carta aí, Zé Ó Ó uma arma viva ali, passou pra lá Pera aí Tá blindado aí, Zé Tá blindado aí, Zé Não vai morrer, Zé Não vai morrer Vai, vai, vai Correu, desgramado, Zé Vou pegar ele na maciota, Zé E agora, Zé E agora, Zé? Quem sobrevive? Ah, mandaram mensagem aqui no Zap, Zé Me desconcentrou, cumpadre A porta tá acabando ali, Zé Tá ali na árvore Tá ali na árvore Ah, não, Zé Mandaram mensagem Pera aí, rapaz Ô, Jesus A hora que a mulher manda mensagem pra mim Pronto, agora foi o Peter, oculto tudo Não vai ficar em cima da ponte Não vai ficar em cima da ponte Não vai ficar em cima da ponte Fica aqui em cima da ponte Ele virou já, foi? Deixa eu arrelar um kit aqui, Zé Vamos lá, Zé Cacidas Valeu, é nóis Se inscreve no canal Tamo junto